Fala galera, tudo beleza? Bora pra mais um vídeo aí, bora falar de Bitcoin e o bicho tá pegando pro lado aí do Elon Musk Mas antes de eu explicar um pouco pra vocês aí, já pega, se você chegou agora aqui no canal, já se inscreve Ative o sininho, ó a pimentinha lá atrás querendo aparecer, ative o sininho, ative as notificações aí Pra você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão, beleza? E ó, já deixa aqui nos comentários o que você tá achando do canal e o que você quer ver mais aqui no canal Pra eu poder trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, o que muita gente sabe realmente é que o Elon Musk, ele tá fazendo muito burburinho, né? Com as moedas digitais, seja Bitcoin, Dogecoin, ou seja, teve outra moeda também agora Aí, se eu não me engano é a Khan Rocket que ele quis também fazer uma mensagem subliminar aí Que o negócio tá subindo e papapá e papapá Enfim, o bicho tá pegando por quê? O grupo Anonymous, o grupo Anonymous, pra quem não conhece, dá uma pesquisada a mais na internet aí É um grupo de hackers, né? Eu, no meu ponto de vista, é o maior grupo de hackers do mundo E eles soltaram um comunicado aí no YouTube que agora o Elon Musk vai estar aí realmente na mão deles, na unha deles Por quê? Ele disse que os tweets aí do Elon Musk surtiram efeito, né? Pra poder subir a moeda Mas agora, como o Elon Musk está jogando o tweet pra derreter a moeda Isso tá prejudicando aí os pequenos investidores que dissem que realmente estavam colocando um troquinho lá dentro Pra poder ganhar grana E nisso eles sentiram, então, que prejudicou muita, muita gente pequeno E com o Elon Musk, né? Vamos falar que o Elon Musk é melhor E que o Elon Musk aí só pensa realmente nele, galera Comunicado foi feito agora ontem, né? E o bicho vai pegar, segundo eles, por quê? Porque eles vão provar, né? Segundo eles, que o Elon Musk utiliza-se de trabalho escravo infantil Nas minas de lítio, pra poder fazer a parte elétrica do carro deles aí, né? E diz também que a Tesla não dá lucro E que ela usa muito subsídio do governo aí Pra poder bancar aí toda a estrutura que a gente tem visto, na verdade aí Por quê? Como eles têm um crédito de emissão de carbono Devido aos carros elétricos, eles conseguem utilizar isso daí A favor deles E tem muita gente que ama o Elon Musk mesmo aí Justamente por criar esses carros elétricos Projetos aí Espaciais Então tem muita gente que realmente gosta desse fator do Elon Musk E fica olhando também se o cara vai twittar Pra poder entrar numa moeda Que foi o caso da Kern Rocket aí Que ele fez uma mensagem subliminar e subiu já quase 100% no tweet dele aí Então a gente precisa ficar de olho O grupo diz que não vai deixar quieto Ele vai provar realmente quem é o Elon Musk Diz que agora ele tá aí praticamente enrolado na mão do grupo Anonymous, né? Então é algo bem sério Algo pra gente ficar realmente de olho Nas moedas aí, né? Nos próximos dias Pra ver o que vai acontecer Vamos ver se o Elon Musk também vai responder Esse ataque, né? Cibernético aí com o Anonymous Tá falando que vai fazer contra ele E vamos ver como que vai aí Prosseguir os próximos dias, né? Porque realmente ele tweetou de doge De repente sobe, ele tweeta do contrário O negócio derrete Ou seja A sardinhada tá indo realmente atrás dos tubarões, né? Os caras manipulam o mercado Faz o que quer aí E a galera vai naquela onda Vai comprando na euforia Vai vendendo na euforia E por fim, realmente Vai muito se lascando Então vamos ficar de olho Realmente o que pode acontecer aí Nesse quesito Do Anonymous com o Elon Musk E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, beleza? Me diz aí nos comentários O que você achou dessa matéria aí E o que você espera do Bitcoin nos próximos dias E lembre-se Seja metralha o like E se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Ativando o sininho As notificações aí Pra você receber os meus conteúdos Sempre em primeira mão Vamos que vamos aí Tamo junto Sucesso pra cada um de vocês E é só o começo, hein, galera? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!